Salve, salve, rapaziada opressora do Ares Total War, tudo bom? Aqui é o Ares e nós estamos em mais um vídeo com essa campanha sensacional com os visigodos. No vídeo de hoje, vamos atacar a cidade de Palma. Hora de reerguer aqui. Pega aquela cavalaria opressora. E assim, é uma boa vida. Você está pronto para fazer seu emprego para a TRIBE? Eu vou precisar ir muito melhorar minha ordem pública no Saara. Que engarama. Eu vou tomar umas pancadas. Seja ordem pública, o monastério me daria 10 de Sanitation, mas ordem pública nenhuma. Focando ali, né? Focando ali, né? Passar o turno e vamos ver. Bem, os rândalos estão em uma posição complicada. Então, assim... O melhor a fazer nesse momento aqui, dessa campanha, é organizar um ataque aos territórios ali de Palma. Estabelecer uma base ali, colocar uma frota ali. Inclusive, eu vou erguer uma frota nova em Cartago. Para preparar um desembarque na região da Espanha. E isso vai me dar um certo tempo, né? Fora isso, a gente vai continuar a opressão desse significado aqui nessa campanha, né? Outro detalhe que eu costumo falar muito nos jogos. É que a gente tem que ter muita tranquilidade no decorrer do turno. Para as emergências, né? Então, fora isso... Conseguimos avançar bem. Conseguimos manter os dois lados com muita calma, muita tranquilidade. E... Prosseguir agora para o... Âmbito final, né? Vamos ver o que vai acontecer. Os onos? Será que os onos vão... Onde estão os onos, né? Uma boa pergunta. Eu vou dar uma olhadinha. Vou atacar a cidade de Palma. Pena que não vai ter nada para defendê-los, né? Um exército medíocre desse. Para segurar o grande... A grande tropa que a Ásia vai levar. Cesaréia está bem defendida. Disso podemos ter certeza. Só falta isso, né, filhão? Você tirar a sua tropa de Palma e me entregar uma cidade vazia, né? Eu vou dar uma olhadinha. O que é isso? Eu preciso mais navios para a tribe! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Desenvolvindo agora! Estão prontos para os ordeiros! A região de Sabrata está bem defendida! Aqui em Garama eu tenho 2 full stacks! Cara, olha a quantidade de tropas que eles têm em Marcomades! Eles têm muitas tropas! Em Garama eu tenho 1... Uma boa cidade morada! Devo ter aqui uns 6 mil homens! Qualquer ataque frontal deles não dará um efeito imediato! Então isso a meu favor é sensacional! Guardarei um pouco! Sassamidas também não fizeram nada! O maior problema do Átila sempre vai ser essa passagem de turnos que chega a ser irritante! Irritante! Então... Algo que a gente não consegue mobilizar por enquanto! Eu prometi ver os ônus e não vi os ônus! Cara! Vou dar uma olhadinha no que os ônus estão fazendo! A passagem de turnos às vezes chega a ser torturante, cara! Torturante! Mas... Vamos ver! Galera do Habibs! Bem... Cheguei no território deles! Vai ser bom tomar essa região deles! Destruíram o Império Ocidental! Que coisa essa? Que coisa essa? Que coisa essa? Que coisa essa? Não, eu não quero saber de fugitivos! Fugitivo é o cacete! E aí... Sempre queBravo steepa! Segura a lealdade desse animal aqui e pronto. Os caras também são bananadas, hein? Os caras também são bananadas, hein? Os caras também são bananadas, né? Os caras também são bananadas, né? Deixe-nos falar! Falta seu discurso, para que eu possa ir para a... Nunca você diz nada! Muito forte, hein? O Império Oriental sobreviveu. Onde estão os ondas? Aqui! Em Guerra contra o Mundo Civilizado. Inclui essa galera aqui. Vamos lá. Pai, seja honrado! Como eu posso ajudar? Vamos lá. Paxon, vamos ver como vai continuar. Pai, seja honrado! Pai, seja honrado! Pai, seja honrado! Pai, seja honrado! Pai, vai procurar uma mulher. Pai, vai... 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 Pai... Pai, vai... 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 Hora do show. Vamos ver agora. Não gostei muito desse. Nem desse. Mas esse sim. Olha que cidade linda pra ser abatida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A sua pôrra caiu. Boa notícia! É hora do show. Vamos lá. 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 Vamos lá.